Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É político. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo. Uma linda tarde de sol, céu azul, temperatura acima dos 30 graus. Aí você vê a torcida. O estado tem capacidade para 64 mil pessoas. Ainda não está completamente lotado. Muita gente ainda chegando, muita gente se encaminhando. Arnaldo César Coelho. Será que é aquele caso de muito jogo, o maior clássico do futebol mundial? Para que talvez o futebol não seja tão desenvolvido no trio de arbitragem? Boa tarde, Gavão. Boa tarde a todos. Eu acho que não. Com 35 anos, é o mais novo árbitro que está presente. Mas o árbitro mais experiente. Aptou mais de 100 partidos internacionais. Aptou 5 jogos da última Copa do Mundo. Aptou a estreia, o jogo do Mangoral entre África do Sul e México. Aptou 2 mundiais de clubes finais. Aptou aquele jogo do Santos e Barcelona. Portanto, não há muita experiência apesar da sua idade. Agora, vai ter que contar com a sua. Autoriza o árbitro. Começa o jogo, começa o maior clássico do futebol mundial. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito de ver. Começa mais atrás. Ele faz o toque de lado. Por segurança, ele começa lá atrás. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Tira mais uma. Aí a tentativa de toque de bola. Aí o toque feito pra frente. A temperatura é uma casa dos 15, com 14 graus. Faz o friozinho, não chega a ser nada exagerado. A bola foi a 90 km por hora. Ele só olhou. Eu vou pedir pro show do intervalo. Vocês, por favor, coloquem no Super Tiratema pra ver a velocidade dessa bola. Que o Arnaldo disse que foi a 90 km por hora. Tocando ali atrás. Por segurança, ele começa lá atrás. O goleiro pegou. A bola chega bem. O juiz paralisou. Deu a falta. De qualquer forma, a falta foi marcada. Foi falta mesmo. O cartão amarelo foi dado. Olha só o retorno do braço ali. Aí a autorização. Aí vem bola pra área. É mais fácil de prender e marcar esse tipo de falta corretamente do que deixar correr e depois não conseguir segurar o jogo. Foi falta? Foi falta. Então tá bom. Tá bom, tá bom. Tem a chance, abre o... Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É gol! É gol! Repetição do gol pra marca no pedido bonito de perna esquerda. O cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols pra pegar desse jeito, casa. É, precisa se posicionar bem. Ele se posicionou. Tudo bem. Por 1 a 0, já podia até ter feito mais. Olha o jogo vai ser outro. Vai ser pra lá e pra trás e haja coração, amigo. Casa Grande, Ronaldo, que ele sabe que perder... É. Tentar correr atrás do resultado. Tentar, pelo menos, empatar o jogo. E faz que o jogo se projetando mais ao ataque. É a tentativa de chegar ao empate e tentar ligar a partida. O jogo tá equilibrado. Bateu pro gol! Peguei mais... Essa não precisa nem uma maldizinha. Começa a botar ritmo. Começa a tentar botar pressão. Tu vem tocando bola. E bate bem pro gol, hein? Faz a jogada, recebe de volta ali na tabela. Começa mais atrás. Diminuiu um pouco o ritmo. Faz o toque de lado. Faz o toque mais atrás. Toca a bola com paciência. Sai tocando de lado. Mostra a tranquilidade. Mostra a personalidade. Foi, foi na bola. Aí, 30 minutos. Daí, sai tocando. É um grande time. Grande vitória. É o pior que ele tem, hein? Bate muito bem a bola. E o pior que ganhou. E o torcedor vai à loucura de verdade. Já deu muito bem o perante. Já tá lá no campo alto. A repetição do gol pra marca. Me pegou bonito de pé na esquerda, a casa do cara. Precisa entender bastante do ofício de fazer gols pra pegar desses... Saia jogando atrás. Botou na frente. Uma bomba! O corte foi feito. Toque de cabeça. E ele faz o toque de lado. Ameaça o cruzamento. Recupera a posse de bola. Ele faz o perigo. O perigo, ele faz o calme. O prazer. Eu santo que o São Paulo é pra fazer morrer. Aleluia! Aleluia! Ele pegou com perigo. Foi marcado no escanteio. Ele leva praticamente o time inteiro pra área. aí vem bola para a área eu quero que o prefeito por ali tira mais uma te abriu na ponta um pouquinho mais de velocidade quando o time tem que perder a bola tem que acelerar bastante senão todos 10 voltam quando o jogador fica na frente começa a marcar quase que individualmente o pecado o setor eles pegam facilita a marcação mais velocidade a gente é bom jogador sabe jogar tem técnica a gente é bom jogador tem técnica é isso que eu quis dizer claro que se ele é bom jogador sabe jogar já abriu na ponta já tá livre ela está inteiramente livre lá na direita jogo é bom jogo é duro ele rasgou rasgou aí aponta o alto em cima da marca dos 45 minutos ele determina o final do primeiro tempo ao tênis o árbitro mexeu na bola 45 minutos os primeiros movimentos no segundo tempo mexe na missão mais amor e paixão 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 e abriu na ponta olha toca do lado fez o toque recebeu de volta ele abriu de doze tentou o toque tira de lá vem tocando bola a bola chega bem vai pra pressão total é um time de muita personalidade tá bonito tá bonito tá bonito de ver puxando ali na jogada pela linha de frente tem que ter cuidado com ele jogador experiente alteração no time ele vai botar o time pra frente habilidoso e ofensivo tirou o volante de contenção como eles chamam gol de graça partiu carregou marcação dura em cima dele tem a chance a bruxa as partes pro gol olha o menino dá alegria nas pernas vai entrar tava doido pra ver ele em campo eu também você também casaco eu ganhei o jogador cantasse o garoto que um talento enorme o beleza esses gritos de ei ei vem ali gritando tá pedindo mostrando que não tem ninguém na frente pra receber essa bola olha como ele bateu olhou pra bola não olhou muito pro gol não pegou tão bem nela assim e também não passou tão perto assim fez o toque ela saiu muito comprida o corte foi feito chegou de carrinho pediram falta que vem tocando bola aí o toque feito pra frente ele rasgou rasgou e tomou e abriu na ponta mostra a tranquilidade mostra a personalidade tira de lá já já nós vamos chegar aos 30 minutos desse segundo tempo tá livre inteiramente livre lá na direita alguns aplausos algumas vaias se dividindo o torcedor alteração do time ele vai botar o time pra frente habilidoso e ofensivo tirou o volante de compensão olha o menino da alegria nas pernas aí vai entrar vai entrar vai entrar tava doido pra ver ele em tudo também você também o jogador o jogador contasse o garoto com um talento enorme a bola chega bem e o recuo pro goleiro coca-cola zero descubra que quanto mais zero melhor ele faz o toque de lado sai tocando de lado carrega apoia por segurança podia sair dali dar um chute na bola claro a gente não sabe o que tem na cabeça do juiz nunca se sabe o que tem na cabeça do juiz faz a jogada recebe de volta ali na tabela vai lá no alto pra tirar de cabeça tem a chance abre o espaço parte pro gol o goleiro fez a defesa é difícil pro goleiro cair no ponto certo no gol pra fazer a defesa do goleiro essa não tem que passar por lá se não tem que jogar o goleiro tem que voltar a ponta o centro final do campo final de jogo grande vitória mas a grande chute que vai dar um chute o que vai dar um chute a gente que vai dar um chute E aí